Os poucos brasileiros que eu encontrei lá nunca mais quer sair de lá, velho. Os poucos, irmão. Eu encontrei um cara no estacionamento com um patinete. Eu tava pegando uns patinetes lá, muito foda, andava 30km por hora aquilo, 30, 40, velho. Aí era um guardinha de blusa verde que tomava conta perto do pier lá. Aí eu tava com o Coringa andando de patinete, aí eu meio que quase bati nele assim, tá ligado? Porque tipo, eu fui frear o bagulho que o Coringa freou do nada, aí eu quase meio que acetei ele. Aí eu falei, sorry. Aí eu falei, vambora, Coringa, quase acertei o cara sem querer, mano. Aí, tipo, o cara falou, ah, vocês são brasileiros? Aí era. Aí, mano, tipo assim, desenrolando e tal, a gente perguntou pro cara, porque é legal você perguntar essa parada. Ele perguntou, pô, quanto tempo você tá aí? Ele falou, mano, tô aqui um mês, tô trabalhando, estudando e tal. Falei, mano, o que você tá achando, velho? Cara, muito bom, tipo, insana a parada. Falei, mano, você tem vontade de voltar? Não tem. Ninguém tem, velho. A qualidade de vida dos caras é absurda, mano. Não tem como, velho. Cara, eu juro por Deus, eu não sei se é porque eu andei em Los Angeles, que é a cidade de meio... É o segundo estado mais populoso dos Estados Unidos, né? Mas, assim, tem umas áreas ruins em Los Angeles, tipo, o Pier Santa Mônica lá é só uma... Não tem, tipo, real. O cara acha, ah, muito foda, muito isso, cara. Do lado do meu bagulho lá, praticamente, que a gente tava, tem uma loja autorizada de vender uma coisa. Ah, pharmacy, cannabis, cannabis, não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? É, normal, tipo, normal, normal, normal. Mano, mas é um cheiro de droga absoluta, mano. Tem gente dormindo na rua, tem todos esses bagulhos. É, mano, tem uns lugares meio pá. Mas onde você vai, os bairros, mano? Toda casa sem muro, com grama bonitinha, tudo cortado. Seja a casa do cara mais humilde com a casa do cara mais rico, tá ligado? É tudo ajeitadinho, irmão. Vai tomar no cu. Não, você não tá entendendo. O bagulho é absurdo. Absurdo. Absurdo, absurdo. É tudo ajeitadinho, mano. Eu vou falar pra vocês. Eu tenho super vontade de morar fora do Brasil, mano. Pra minha primeira experiência, tipo assim, Los Angeles e tal. Mano, você pega um transo, as estradas. Nossa, velho, eu tenho que contar essa história pra vocês, velho. Você fumou. Mano, eu não usei nada, velho. Pra não dizer que não foi, foi um narguilizinho, tá ligado? Mas, porra, eu não sou muito... Eu já falei pra vocês, eu sou sincero pra caralho. Eu não tenho costume de usar nada, tipo, o que eu mais faço, tipo assim... O que eu mais faço, o que eu menos faço, na real, é beber geralmente quando é uma parada em live, tá ligado? Mas eu não usei nada, não, mano. Se tiver usado, eu falava, velho. Eu não tô induzindo ninguém a fazer. Eu tenho 27 anos, tá ligado? Minha live aqui não é ensinando ninguém a fazer o que não deve ser feito, tá ligado? Eu acho que cada um, quando cria a sua responsabilidade, tem que fazer o que deve fazer da maneira que deve fazer. Não fazendo coisa errada, tá tudo certo, mano. É essa a vinga, mas eu não vou entrar nesse assunto, tá ligado? Eu fui pra um lugar onde a parada é liberada. Então, se vier militar pra cima de mim, vai tomar no cu. Se eu tivesse usado, eu tinha falado. Se não, eu não tinha usado, tá ligado? Porra, entendeu, mano? O que não falta aqui no Brasil é gente que faz essa parada e dá fuma bagulho ruim. Com certeza que é tudo ruim, que tem aqui é ruim. É, putz, né? Simples de explicar isso. Cláudio, mano, obrigado pelos cinco subs. Vinícius, obrigado pelo Prime. É, enfim. Mas não é o caso. Não usei, não uso, não é da minha rotina. Gabi, você faz isso. Mano, muita gente que trabalha com internet usa. Eu sou um cara que se eu usasse, eu ia falar pra vocês. Eu ia falar abatamente. Eu ia falar, pô, mano, galera, já usei uma vez. Já, tipo, porra, de vez em quando nunca. Não sei o quê. Eu não uso, galera. Não uso nada. Não uso, não uso droga. Não uso nada. Eu nem ligo muito. Nem tem muita vinga. Bebida é uma parada que eu quase não bebo. Eu só bebo quando é com vocês aqui em live ou quando eu vou sair numa ocasião especial. E vocês sabem disso. Quem me conhece sabe disso, tá ligado? Agora, o narguile também é uma parada que eu não tenho costume. Eu pensei em comprar um agora porque, porra, tinha um... Eu experimentei um lá da gringa, mano, que era, tipo, mano, que era com gelo, bonitão. Parece que não tem nem aqui no Brasil, mano, a parada. Pelo que eu entendi, tipo, mano, é totalmente diferente. Mano, dá hora pra caralho, mas também super moderada a parada. Tipo, eu não tenho costume, tipo, não... Sei lá, eu dormi bem, tá ligado? Dormi bem. Não vou mentir. Dei aquela descansada relax. Ô, Davi, obrigado pelo resub de oito meses. Igor, obrigado pelo resub de onze. Quem usou e quem não usou? Isso aí não tá aqui. Eu não tô aqui pra falar quem... Porra, narguile, mano, muita gente usa narguile, mano. Tá ligado? Não tô aqui pra falar quem usa e quem não usa, não, mano. Não é a minha parada. Eu tô falando pra vocês e eu. Eu converso com vocês todo dia. Eu não vejo ninguém ficando chateado comigo. Pô, caralho, o Gabi usou narguile. Caralho. Nossa, que cuzão. Tá induzindo meu filho. Eu falei, não tô induzindo ninguém, mano. Tô falando nada pra ninguém, caralho. Tenho vontade de ter um. Tenho sim. Provavelmente eu vou comprar umzinho, tá ligado? Pra ser esporadicamente, porque vocês me conhecem. Mano, eu sou pilhado em live, tá ligado? Muito em live. Muito, muito em live. Não gosto de... Hoje, a parada que eu desconto mais minha ansiedade, minha angústia, minha ansiedade, angústia, minha preocupação, minhas paradas todas eu desconto na comida, tá ligado? Que não deixa de ser uma parada ruim, né, mano? Entendeu? É ruim pra caralho. É ruim pra caralho.